De repente o meu chão se abriu, acabou Você me pediu pra dar um tempo E com isso o tempo voou e nunca mais voltou Eu sabia, mas não quis acreditar Eu parte, mas não estou errada Entre a gente não sobrou mais nada Eu fiz tudo pra salvar o nosso amor Mas você brincou, me esnobou Volta amor, tudo que eu mais quero é o teu calor Forçar com ti, me levantar, dançar amor Volta amor, a minha vida sente sua falta cor Forçar com ti, me levantar, dançar amor De repente o meu chão se abriu, acabou Você me pediu pra dar um tempo E com isso o tempo voou e nunca mais voltou Eu sabia, mas não quis acreditar Eu parti, não sei se estou errado Entre a gente não sobrou mais nada Fiz de tudo pra salvar o nosso amor Mas você brincou, me esnobou Volta amor, tudo que eu mais quero é o seu calor Vou saco de me levantar, dançar amor Uou, 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 uou Não volta amor, posso ter errado com você ao meu lado Sei que não devia ter te magoado As coisas vão ser diferentes, prometo Ninguém te conhece quando eu te conheço Hoje a noite eu vou me levantar e espantar a dor Tudo que senti de volta nos meus braços, minha linda flor Só dessa noite eu quero te levar pra onde mora o amor Tudo que cobrir tudo é de rosas, te mostrar quem sou Volta amor, tudo que eu mais quero é o teu calor Por saco de me levantar, dançar amor Volta amor, a nossa casa sente sua falta agora Por saco de me levantar, dançar amor Oh 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 E aí